E aí galera, beleza? Tô feliz pra caramba mano. Hoje é quarta-feira, 24 né? 24 de setembro de 2014. Temos ferramentas novas. E vende um grande amigo meu, ó. Esse bichão aqui. Muito louco. Olha o que eu te falei Fernanda, o que eu tinha comprado. Mas meu negócio, ó, vai ser esse aqui agora. Muito obrigado. Abração.